Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! Achei que alguém ia falar comigo assim e tal. E vamos começar mais uma partida de murder aqui. Vocês pedem bastante pra ter murder. Dessa vez tem o Eric aqui do meu lado. Uh, e aí galera, nóis! Tem o Pedro do outro lado. E aí galera, beleza? É nóis! E lá na ponta tem o Diniz. Ô Diniz, é a primeira vez que tá de murder aqui, é isso? Oi, e aí galera, nóis! Tá todo mundo falando, e aí galera, nóis? Também tô na onda, tá ligado? Então é isso. E ó, na descrição vai estar o canal de todo mundo aí. Você pode seguir eles. Lá vai estar também as nossas redes sociais. Você pode seguir, curtir, fazer o que você quiser. E não esquece de deixar um like, se inscrever e comentar aí também o que você achou desse vídeo. Galera, vou pedir um favor pra vocês. Vou deixar aí na descrição, um dos primeiros links, o Twitter da Claro, da Oi e da Net. Pra vocês irem lá reclamar pra eles. Mas devolve a internet e leva a internet pro Adriano. Pra vocês poderem voltar a ver o Adriano gravando vídeo aqui. Porque tá difícil, tá difícil colocar a internet lá. Então, vamos pra partida? Vamos! Valeu, 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 valeu! É nóis! E o que será que eu vou vir aqui agora nessa primeira... Tira! Tira! Não sei, quer ver... Quer ver? Quer ver? Aposto que é o Pedro. Não, não é. É o Pedro. Mano, certeza que é o Pedro. Certeza, velho. É sempre ele, né? Que ele... Ele conta... Ô, mano. É? Mano, fala o que ele fez. Ele entrou em contato com o servidor, com o programador e programou só pra ele se manter. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Ele é um cara de pau. Não é ele, não, cara. Sério, mano. É o Diniz, então. Olha lá. Olha lá, é o Diniz. Cara, cara. Aqui sou eu, mano. É você, Diniz? Eu tenho o Scrab, mano. Sou eu não, aqui, ó. Eu tenho o Scrabzinho. Sei. É sério, pô. É o Diniz ou não é o Diniz? Não sei. Aqui, mano. Atira, então, Pedro. Atira, velho. Não! Mentira! Não! Não! Ele passou do seu lado! Matou todo mundo! É o Diniz, mano. Ele fez o seu chassi lá. Eric. Olha isso, Eric. É você, o cara. Um fragmento. Pega tiro. Mano, meu Deus. Eric, é a salvação. Você é a salvação. Eu preciso de um fragmento. É só você, Eric. É só você. Só tem vocês que a gente... Cuidado, Eric. Ele tá indo pra você, Eric. Corre! Corre! Pega o fragmento, Eric. Vai morrer! Ele morreu! Não! Ai, meu Deus do céu. Ele passou um. Um. O cara vai matar ele. O cara vai matar ele. Mano, ele fez a chassi lá. Nossa, tem empurro nesse time. Nossa. Tem mais um. Viva ainda vai ganhar. Não, quem desconfiou de mim? O Pedro, né? Ah, viu? Olha lá. Quem é o burro? Você é ladrão, mano? Ah, eu sou ladrão, mano. Aham. Tá bom, beleza. Beleza. Ó! Ele tá caindo, mano. Ele tá caindo, cara. O cara tá caindo, mano. Mano, ele vai vingar a gente. Ele vai vingar a gente. Ele usou o TP. Que estranho. Estranho, né, mano? Ele usou o TP nele mesmo. Ele se deu o TP. Que estranho. Acho que ele tinha o kit. Acho que ele comprou o kit do TP. Ué, velho. Mas quando... Mas que estranho. Quando você vem com o kit e murder, não aciona o kit. Será? É. Será? Olha o chacadita. Ó, mano, o cara não consegue matar ele. Ai, mano. Boa! Matou! Nossa, uma salvação. Que isso? Que maluco ele, hein? Vou, velho. Ah, então vamos pra próxima. Ih, meu Deus. Ih, que isso. Ah, mano, nunca ganhei de nada. Eu nasci no negócio. Ele já se entregou. Não, eu nasci de dentro do negócio. Deixa eu correr. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Ah! Ela me matou! É uma menina! A arma tá ali no meio, Pedro. Vai ali no meio, Pedro. Vai lá, vai lá, Pedro. Aí, Eric. Aí, arma. Cadê? Quem que é? É uma menina. Cadê a menina? Boa! Boa, Eric. Me salvou. Obrigado, obrigado. Eu sei que vingamos. Fui vingado. Mano, o pau morreu muito fácil, velho. Eu fiquei, mano. Ih, inocente. Ah, mas já estão matando o Jack perto. Sai, Diniz. É o Diniz. Mano. É o Pedro. Não, para. É o Mau, velho. Olha como é que ele começou, velho. Eu tô aqui com quatro Scraps, cara. As pessoas em casa estão vendo. Ah, mano. É o MyName I am, velho. É o Diniz, é o Diniz, é o Diniz. Não, não, não. Aqui atrás. Morri, morri, Pedro. Morri aqui atrás. Pedro, mata ele. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ah, é o MyName. MyName I am. É ele mesmo? Ai, não sei. É ele, é ele, é ele. Ele mesmo, é ele mesmo. Vai, Pedro. Corre, Eric. Sobe. Ah, meu Deus. Ele tá matando todo mundo aqui. Ah, não. Acerta, Eric. Meu Deus, Eric. Como é que você errou? Como é que você errou? Mentira. Eu tô... Mão, a minha arma tá na porta, Mão. Qual porta? Qual porta, velho? Tem várias portas. A porta, velho. Do coisa, mano. Aí, Pedro, pega aí, pega aí. Nessa porta aí, ó. Ah, meu Deus. Pelo, você morreu. Mentira. Mão, é você, Eric. É você, irmão. Aí, pegou. Pegou. Qual que é? Qual que é? Cadê o nome dele? É o MyName I am. Vai, MyName I am. Sai da frente. Ah, a outra entrou na frente e não deixou atirar. Ele matou dois. Que isso? A Girl Black entrou na frente. Não, de novo. Maldição do Adriano veio pra mim. Não acredito, velho. Que isso? Agora ela vai ganhar. Falta só um aí. Nem vou ver ela ganhar. Vamos pra próxima. Ih, o que será que eu vou ser? Ih, inocente. Pra variar. Sempre inocente. É o vídeo dos inocentes. Cara, o vídeo de murder nesse mapa é muito ruim, velho. Não acredito que o murder, velho. Ô, falaram aí que o Diniz é um bosta. Que isso, mano? Graças a Deus. Que necessidade é essa? Olha, murder você não consegue matar ele xingando assim, não. Tem que passar a faca mesmo. Caraca, mano. Eu faço nada pra você, velho. Vai morrer. Ah, não, não. Fala. Morreu? Achei ele. É o Gabriel. Gabriel BR6. BR6. Ixi. Onde ele tá? Tá na árvore. Alguém tem alguma coisa, velho? Me dá scraps. Aqui, mano. Aqui, mano. Eu tô aqui com você, velho. Não tem scraps nenhum, velho. Isso não deu palma. Meu Deus. Usa o TP. Meu Deus. Usa o TP. Usa o TP. Eu tô perto do helicóptero agora. Usa o TP. Usa o TP. Mano, ele vai matar. Ele vai matar. O Eric ali. Nossa. Nossa, ele não quer matar porque... Mano, ele tá do meu lado. Marcelo tá do meu lado aqui. Marcelo é detetive. Passou pelo Eric aqui. Calma. Eu tô levando... Calma, o Eric é detetive? Não, não. Não. Ai, velho. Ai, morri. Meu Deus, cara. Eu ouvi isso, mano. Ô, tá tenso esse murder, velho. Ela tá pegando ali. Ele deu pra mim. Obrigado. Mano, precisa de fragmento, velho. Toma cuidado. Ele tá sumindo. Ele tá sumindo. O Eric vai morrer. Aonde? Tem arma. Aí, ele tá tipo uma armadura de diamante, tá ligado? Tamo cuidado. Ah, eu tô aqui. Se eu morrer, eu morro junto. É, vai morrer todo mundo. É aquele cara de armadura de diamante. Não, de diamante não, velho. Onde ele tá no diamante? Aqui, mano. O Diniz não tem... O Diniz não tem textura. Ah, Diniz. Você mentiu, me atrapalhou. Eu vi ele ali. Eu falei, ah, não é o diamante. Eu não vou atirar. Virei, ele me matou. O Diniz já tem textura. O que o Diniz fez, mano? Nossa, o Diniz trocou você, irmão. Fica, o Diniz. Parabéns, Diniz. Você estragou o vídeo. Ah, beleza então, mano. Agora vai gerar um me culpado. Foi sem querer, mano. Todo mundo morreu? Não, falta o Eric ainda. Eric é a salvação. Vai, Eric. Eu, eu. Ô, Eric, tem uma arma onde eu morri. Matou. Não sou mais. Não, o Eric matou, mas foi o Marcelo. Valeu, Marcelo. Nossa, velho, eu trolei demais, mano. Como assim, velho? Nossa, que Diniz fez, hein? Tô gravando aqui. Vocês não têm noção do que eu constatei agora. O Pedro é o The Flash. Não é possível. Eu sou o Flash. Eu entrei na sala, ele correu e entrou antes de mim. Como assim? Mano, quem gosta de Flash, velho? Eu posto, eu posto foto, eu posto sei lá o que, post no Facebook, ele vai lá e curte antes de eu postar. Já sai com a curtida dele. As fotos do meu irmão é bonitão, né, velho? O cara mó... Toma aí, né, Flash, então. Quem matou? Nem quem matou. O Eric, foi o Eric. É 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 o Eric. Mato o Eric. É o Eric. Não, pera. É o Mau, é o Mau, é o Mau. É o Eric. Eu tô percebendo essa voz. Não, ele não mata, não mata. Eu tô usando, ó. Mano, perro. Alguém morreu perto. Alguém morreu perto. Alguém morreu perto. Eu vi também. Eu não tô perto, então não sou eu. É o Mau, é o Mau, é o Mau. Eu tenho certeza que eu... Eu tenho certeza que eu... Pera, eu tenho certeza. Meu Deus. Meu Deus, Mau. E aí, Eric? Não. Olha só, Mau, é o Mau. Esse lixo, velho. Esse lixo. Esse lixo. Vou matar todo mundo. Não, falta 50 mil pessoas ainda. Mas se eu conseguir matar o Diniz, já tá bom. Vai, Diniz. Ai, quase acertou. Eu tô do outro lado do mundo. Vai, Diniz. Pera, mano. Você acha que é fácil, mano? Pelo menos eu tô vivo. E você, né, velho? Nossa. Vixe, humilhou agora, hein? Humilhou agora, hein? Eu humilha mesmo, cara estrela, velho. Diniz é desse. Ele trola a partida. Ele tá passando pro meio das árvores. Ele trola a partida e ainda humilha os convidados. Ah, para? Ele é daqueles que vai na festa de aniversário. Ele é daqueles que vai na festa de aniversário. Tipo, que passa o dedo no bolo. Xinga o aniversário antes. E aí, irmão? E aí, irmão? Você tá? Ó, na bundinha dele, na bundinha dele, ó. Ah! Não! Acertou na minha bunda, maldito! Perdeu pro Diniz, mano. Que isso? Que maldito. Acabou de zoom. Não, ele me trola. Ele te dá um tiro na minha bunda. Que que é isso? Cara, eu trolei demais, velho. Aquela lá, eu trolei. O mão ia matar o cara. Essa daqui, o mão era a mão. Eu trolei, mano. Nossa, foi mal. Não sabe o que tinha. Cala a boca, Diniz. Você é um bosta, Diniz. É. Vamos para a próxima, então. Pelo amor de Deus, mano. Olha a sua vida, velho. Olha você. Ah, meu Deus. Ah, tá bom. Pelo menos vim com quatro scrapes, tá bom. É o mão. Ó, moleque. Nossa, ele é muito cara de pau, velho. É, velho. Só me atira. Se me atirar, vai morrer. É simples. Não ligo que você é mata, não. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. É o Pedro. É o B, G, não sei o que lá. É o BH. BH. Isso. O Pedro é o detetive, certeza. Tá em cima lá, só esperando a galera passar. Tá não, meu. Ó o mãozinho ali. Só quer dizer uma coisa, o mão vai morrer agora. Não. É o Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Não, não, não. É o BH, mano. Já falei, tio. Nossa, estão tentando me aceitar. Que isso. Que isso. Que maldade. Parece que o Diniz é bom. Diniz é tocha, né, mano? Que maldade. Cuidado aí, Pedro. Você é o próximo. Eu falei. Eu avisei. Eu ainda não morri. Eu tô quietinho na minha. Você não morreu, mentira. Ela não viu. Ela vai morrer agora, bom. Aí ele morri, morri, morri. Eu achei que ela ia passar direto. Não vi. Cara, como eu não vi esse coquilho. Cara, paradinho, né? Mano. Que 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 é o detetive? Ô, Pedro, faz alguma coisa, velho. Eu não vi de pelo menos. Ah, mano. Ah, mano. Ah, o cara. Na moral, velho. Cadê o Pedro aqui? Vamos procurar. Ah, o cara tá ali. Menta o Pedro. Aqui. Morreu. Morreu. Que isso. Mentira. Morreu todo mundo. Todo mundo morreu. Ah, eu não quero ver ela ganhar, não. Então vamos para o próximo. Ih, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui de Murder. Murder com o Diniz Trolador. Ó, tá trolando tanto que nem tá aqui no fim. Cadê ele? Cadê o Diniz? Oi, oi, oi. Cadê o Diniz? Diniz Trolador do outro lado. Não fui, velho. Olha lá. Olha lá. Olha que estrela lá do outro lado. Estrela, chega trolando. Primeiro vídeo. Foi mal, mano. Que isso, mano. Olha lá. Olha lá. E aí, como é que você se sente sendo trollador? Ah, mano. Ah, você sabe, né, mano. Não, galera. Eu juro, mano. Não foi o meu objetivo, sério. Eu achei muito... Ah, pouca, Diniz. Você trolou. Ainda fica atrás de mim aqui, ó. Passando a mão em mim. Que isso, rapaz. Não pode isso, não. Isso aqui é o canal Friendly Friendly. Isso aqui é o canal Friendly Friendly, tá bom? Mano, eu não trolei, velho. Juro. Espero que vocês tenham gostado, então, aqui desse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal de todo mundo aqui. E também na descrição tem as redes sociais. Você pode seguir, curtir. É isso aí. É nóis. E eu queria falar um tchau, então, pro Diniz. Valeu, galera. Tamo junto. Mano, eu não trolei, velho. Eu juro que eu achei que fosse o cara. Eu tô sonho, mano. Valeu. É nóis. Tchau, Eric. O Eric morreu? Morreu do coração. Eu, mano. Pra mim? Você não falou, não. Você não tinha visto. Tchau, Pedro. Valeu, deixa o like. Falou, galera. É nóis. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau. A dona Zélica é uma moa de pessoa. Você não vai acreditar. Semana passada eu precisei faltar um dia no trabalho, né? E ela nem reclamou, acredita? E no dia seguinte, quando eu cheguei, ela já tinha deixado tudo preparado.